Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje é o que? Aquele dia mais aleatório da sua semana O SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas por quem não tem gabarito nenhum Quer uma luta pergunta, é fácil, é simples Links ali na descrição, fixados também no primeiro comentário Um manda pra comunidade aqui do Youtube e outro manda pro meu Instagram Quer conversar comigo? Me chama lá no Insta, manda uma mensagem Que por lá é o caminho mais fácil e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas Vamos lá, o Júlio Futiga me perguntou o seguinte Sabemos que frutas envolvem elementos e podem influenciar umas nas outras Como o Luffy e o Enel, no caso do Luffy, anulando a propagação de eletricidade com a sua borracha Será que uma paramérsia como a de Jerry Boni poderia afetar alguém que recebeu a juventude perene? Poderia o Kuma repelir o pessimismo dos fantasmas de Perona? A Boni conseguiria reduzir a vida de uma vítima afetada por Sugar ao ponto desta vítima voltar ao normal? É uma pergunta um tanto quanto curiosa Boni poderia afetar alguém com a cirurgia perene? É bem possível que sim, não creio que exista nenhuma limitação Quanto ao poder da sua fruta uma pessoa com a cirurgia perene Porque sabemos que a cirurgia, ela para os efeitos naturais da passagem do tempo Agora, uma Kuma no Minion é uma coisa natural Kuma poderia repelir os fantasmas de Perona? Sim, é dito que ele pode repelir praticamente tudo Então, se ele conseguiu tirar dor, por que não esse pessimismo? Mas é uma pergunta para lá de curiosa E eu creio que sim, esses poderes podem ser aplicados desta forma Boni poderia utilizar o seu poder nos brinquedos da Sugar? Ou até mesmo no Brook? Poderia usar ali até o Brook se regenerar e voltar a ser humano? Aí não Aí já saímos um pouquinho desse campo Sobre os poderes da Boni Aliás, ela está utilizando seus poderes num brinquedo Funcione o brinquedo ou somente em humanos? Essa é a grande questão Quando se transforma em um brinquedo, deixa de se tornar humano Talvez o poder da Boni não funcione Vai funcionar no Brook? Vai deixar ele de volta na sua forma humana? Também não Ela não regenera ninguém Perfeito? Não é uma regeneração Não vai reconstruir todo o corpo do Brook Pode ser que seus ossos fiquem mais... Mais lindos, mais brilhantes Mas não creio que seria possível ela devolver a forma do Brook Se for possível O que é muito legal Tá? Por que? Eu tenho uma teoria assim na minha mente Uma teoria não, um pensamento Não vou nem falar que é uma teoria Porque em teoria a gente precisa de fatos de embasamento E esticar um pouco mais Mas talvez é um fato que Quem sabe no final de One Piece As Akumas Nomi sejam Definitivamente extintas Esses poderes Perfeito? Imagina o Luffy nadando Acho que ele quer nadar, não quer? Fala a verdade Então talvez as Akumas Nomi Deixem de existir no final de One Piece Quem sabe? É um pensamento Estou indo um pouquinho longe Mas por que eu falo isso? E é um tanto quanto difícil acontecer Por causa do Brook Se o Brook perder a sua fruta Ele realmente... Ele morre Perfeito? Ele vai ser somente um esqueleto Sem a sua alma Se a Bonnie conseguisse Talvez regenerar o corpo do Brook E a sua forma humana Seria muito legal Até porque O momento do encontro Com a baleia Laboon Seria fantástico Ela não vai conhecer um esqueleto Mas ela vai reconhecer Sim o Brook Na sua forma humana Acabei de fazer bater O interessante Então quem sabe Aconteça de realmente As Akumas Nomi serem Todas extintas Deixarem de existir No mundo de One Piece Mas antes disso A Bonnie devolveu ao Brook A sua forma original Mas do meu ponto de vista Eu creio que não é possível Mas meus amigos É One Piece A licença poética do Oda Pode ir pra onde Ele bem entender E tudo é possível Sem nome só passou pra dizer Que está lendo Berserk Por minha causa E está achando muito da hora Espero que você continue Achando da hora E não traumatize Não vem reclamar Não aceito reclamações depois Porque Berserk É daqueles mangás Que você lê Não tem como desver mais Recomendo pra quem Não leu ainda Se aventure pelo mundo de Berserk Se você só conhece Shonen One Piece Boku no Hero Naruto Ali meus amigos Ali vocês vão ver O que é a história Pra gente grande Então vão ler Berserk Eu tenho certeza Que vocês vão adorar também O Guilherme Bekelin Fez uma pergunta Sobre Yuyo Hakusho Se Yomi Ibukuro No auge de Força Se enfrentassem Quem venceria? Vai sair Não, a pergunta não é essa Mas vai sair um live action De Yuyo Hakusho Netflix Eu só queria o anime Com a dublagem original Só isso Não precisa fazer live action Só o anime Tá bom Tá ótimo Tá bom Não precisa É sério Beleza? Acho que todo mundo Pensa assim Se Yomi Ibukuro Se enfrentassem no céu Cara O Riei Ele tem uma frase Que ele disse Que a Mokuro Os poderes dela Era uma coisa Meio que incalculável Era uma coisa Que era Dificilmente De se calcular Aonde poderia chegar Os poderes dela Então Só que tudo depende Também De como ela estava No momento E tudo mais Eu realmente apostaria nela No auge Ele de Força Ela vindo com tudo Tá Agora De todos os reis ali Acho que o Raizen No seu auge Era o mais forte De todos Era o mais poderoso Mas aí ele entrou Na sua dieta Cetogênica Parou de se alimentar E aí ficou mais fraco Mas entre esses dois Sem dúvidas A Mokuro Eu acho que ela É um dos mais poderosos Ali dentre todos Dentre todos Principalmente Porque não vemos A real extensão O Togashi Podia reescrever Esse arco Falar a verdade Mostrar um pouquinho Mais Fazer um one shot Contando a história Do passado Dos reis das trevas Seria fantástico Bernardino Jr. perguntou O seguinte aqui Kaido recebeu uma fruta De Big Mom Antes da queda dos Rocks Por que será Que ela deu essa fruta E o que tem Essa fruta De especial Olha É um pouco difícil A gente realmente Descobrir as intenções Da Big Mom Ela poderia simplesmente Estar investindo Em alguma coisa Ali com o Kaido Antes dessa quebra De aliança De suposta amizade Que eles tinham Então ela talvez Estivesse investindo Tentando trazer o Kaido Realmente para o seu lado Tá Mas também Temos que pensar Que talvez Esse Kaido estivesse Muito ferido Muito ferido E essa fruta Talvez pela sua regeneração Por ser Obviamente Alguma coisa ligada A dragão Fez o Kaido Ali se recuperar Rapidamente Como também Pode ter sido Uma preparação Para esta luta Ela viu Que o Bicha pegar Garp Roger E com certeza Tínhamos também Tsuru Tínhamos Sengoku Rarig Scopper Gabão Ela falou Olha Come essa Essa frutinha aí Do mal E vamos para cima Com tudo Então Acho que essas Três linhas São as De maiores possibilidades Um investimento Para salvar a vida dele E aí sim Temos aquela coisa Da dívida Para todo sempre Porque somente Dá uma fruta Não sei se é uma dívida Eterna E também A questão de fortalecer Para um grande confronto Deixo o ponto De interrogação De Kaido Talvez não ter Comido a fruta ainda É meio estranho São 10 anos Até o Yamato Será que Yamato Comeu esse fruto São 10 anos De gap Por que Kaido Iria guardar Esse fruto E por que Ele teria dívida Se ele não comeu A fruta Muitas perguntas Poucas respostas Mas acho que Essas linhas São as mais interessantes Para tentar achar A sua resposta O Ronald Lobato Perguntou Como o T-Rex Vai aparecer em o ano Ele chuta Sendo pelo Yamato Faz sentido Inicialmente Essa fruta Ela era Do Drake Aí ele Alocou Ele mudou A fruta do Drake Possivelmente Para guardar o T-Rex Para uma aparição Mais emblemática Ao mesmo ponto Que Yamato Teria um peso Tão grande Tendo uma fruta Muito parecida Com a da Tobe Ropo Essa questão Temos que colocar Mas faz sentido Essa fruta Tem que aparecer Por que o Oda Tirou ela do Drake Mudou ali E realmente Colocou para o T-Rex Ser um mistério E aparecer com outro personagem Não temos muitos Agora que possam Nos mostrar realmente Quem tem esse fruto Tá Ao mesmo ponto Eu fiz um vídeo Há muito tempo O que seria muito legal Yamato O nome Yamato Está ligado a diversas coisas No Japão Seja o navio de guerra Como também o porto Que é onde o Godzilla surge Então por que não Uma fruta do Kaiju Olha que fantástico Oda colocando Uma belíssima referência De uma fruta mítica Do Kaiju Referenciando ali Nosso querido Godzilla Ou o Mangazila Que o mascote Do canal Então fiquem abertos Tá Mas também Se eu tivesse que apostar Não tem muitos personagens Em abertos Eu apostaria diretamente No Yamato Para ter esse fruto Ainda prefiro a fruta Do Biaco Do Tigre Branco Ou que seja um dragão Ou a fruta do peixe Seriam mais legais Do que o T-Rex Mas Se tivermos que escolher Um personagem Não sobra muito Para a gente Fazer essa aposta Quem sabe o Kaiju O Kaiju seria mais legal Isso aqui O que vocês acham Pode ter uma Alguma referência Ao querido Godzilla Aparecendo aí Em o abice Deixa aqui embaixo Quero saber Sua opinião O Brota perguntou o seguinte Entre Beyond Netero E Jim Freaks Qual tem mais Habilidade e versatilidade Inteligência E poder bruto Eu acho que Habilidade e versatilidade Eu iria realmente Para o Jim Inteligência Inteligência Eu iria para o Beyond Porque ele preparou Seu plano Desde a época Que o Netero Ainda estava vivo Ele está esperando Só o Netero Morrer E ele fez tudo ali Para enganar o V5 Ele é muito inteligente Mas o Jim também É muito Cara Ele previu tudo Que o Beyond Ia fazer também Então acho que Os dois eu colocaria Nessa casa Inteligência Já para o poder bruto Eu acho que É difícil dizer né Mas Por ser filho do Netero E seu nome ser Beyond Netero Além de Netero Eu acho que ele realmente Deve ter um poder Para lá de bruto Eu colocaria o Jim Como Yusuke Uramesh E colocaria o Beyond Como Toguro 120% Mais ou menos Nessa casa Será que bate nisso? O Felipe Tedeschi Perguntou sobre Dracula e Mihawk Ele herdou a espada negra Ou ele conseguiu Deixá-la negra No processo de sua carreira Como pirata Eu acredito que Realmente ele deixou Essa lâmina negra Tá Teve seus duelos Com Shanks Lendários Durante muito tempo Mas Tudo indica O Mihawk Está na sua casa Dos seus 44 anos Então tudo indica Ele estava na presença Da execução de Roger Então naquele período 24 anos atrás Quando ele ainda era um garoto Ele já estava nessa jornada ali Fora da lei Não sei se ele realmente Era um pirata De algum bando Era um lobo solitário Creio que mais um lobo solitário Tá Faz total sentido Que ele deixou Essa lâmina negra Como ele conseguiu E o Uru É um completo mistério O Oda podia se aventurar Um pouquinho mais Nas duas lendárias Mas realmente Eu creio que foi Todo esse processo De transformar a lâmina Em algo negro Faz bastante sentido Visto que ele é O maior espadachim Do mundo Eu não gostaria Que o Mihawk Realmente Ele desse uma espada E até por isso Que talvez o Oda Tirou a Shusui do Zoro Entenderam? A sacada? Pra ele ser o maior de touro Ele tem que fazer Toda essa jornada De transformar As suas espadas Em lâminas negras Não herdar Algo de forma Tão simples E fácil Que alguém fez Durante anos e anos Já deu indícios Que pra transformar Uma lâmina Em uma lâmina negra É preciso O sangue De diversos oponentes Na sua lâmina É preciso Muito Aqui Muita dedicação É preciso Que a espada Faça parte de você A gente vê Que o Mihawk Toda vez que ele pega A Yoru A Yoru se torna Um personagem Na sua mão Ele sempre fica Se vangloriando Esta é a espada Mais forte Esta é a espada Não sei o que Então dá pra ver Que realmente Ele tem um vínculo Muito forte Com essa lâmina Pra mim faz Completo sentido Que o Mihawk Transformou ela Em uma lâmina negra O lugar onde fica O castelo dele Vimos que era uma ilha Que foi destruída Devastada há muito tempo Será que ele tem Ligações com aquele lugar? Ele poderia ser Originário dali? Tem tanta coisa Interessante no mundo Do One Piece Podemos pegar Um fragmento do Rey Quando o Roger Se junta a ele E ele fala Ah o meu reino Pegou fogo O Rey era um rei Mesmo antes disso Poderia ser um rei De algum reino Que foi destruído Tem alguma ligação Com o Mihawk Já que os dois Utilizam os mesmos Tipos de roupas Se você pegar o Rey Jovem Vai ver aquelas roupas Floridas Aquela gola Bem parecida Com o que o Mihawk Utiliza Então eu acho Que a jornada do Mihawk É bem nesse estilo mesmo Talvez ele achou Essa lâmina Nessas ruínas Onde ele mora agora No seu castelo Talvez a lâmina Estivesse lá E aí ele trabalhou Arduamente Batalhando Contra poderosas Para se tornar O maior espadachim Do mundo E assim ele tornou Aquela a lâmina Mais poderosa De todas Que já vimos Nos mares Deu pisse O Lucas Lima Perguntou o seguinte Agora que apareceu Akuma no Mizuan Do tipo peixe Então as chances De aparecer uma logia Da água São possíveis Aí vem vocês Com a fruta da água De novo Galera Tudo é possível Tá Eu acho que é uma fruta Um tanto quanto quebrada Que ela só poderia aparecer Em um personagem De alto escalão Para o enredo da trama Em Samar É um personagem Que precisa ter um poder Completamente Fora de curva Tá Um poder que se equipare A um Barba Negra A Yonkos Que seja até mesmo Superior aos Yonkos Então ele teria O poder da fruta Da água Mas mesmo assim Somente isso Não seria o suficiente Para transformar Em Samar Em alguém poderoso Requer outros Tipos de habilidades De luta Afinal o Luffy Vai lutar contra O Barba Negra Que anula Poderes de Akuma no Mi Tá A fruta da água É possível No mundo do Unpissi Na minha opinião É bem difícil Doodin Seria uma fruta Que anula O seu próprio usuário A não ser realmente Que seja algum segredo Misterioso por trás Essa fruta Não afete Ali o uso dela Mas não tem qualquer sentido De vir acontecer Tá Mas como eu já falei Anteriormente A licença poética Do Oda Vai aonde ele quiser Se eu tivesse que apostar Não vai aparecer Essa fruta Se for aparecer Tem que aparecer Com alguém De alto nível Assim Boss final Para a série mesmo Não em personagens Randômicos E a gente já tá No final da série A gente não tem Muitos personagens Aonde essa fruta Pode aparecer Restando Basicamente E praticamente Em Samar Nem coloco O Gorosei Pode ter alguns lutadores Vimos que Alguns deles Até tem cicatrizes E tudo mais Mas duvido Que estaria na mão deles Um fruto Desse Desse calibre Felipe Farias Perguntou Como será o arco De Elbaf Que é um esboço Geral do que pode acontecer Eu acho que realmente Elbaf é o arco Do Shanks Diversas ligações Incríveis Do Ruivo Na inspirações Vikings O seu próprio Navio Red Force É inspirado Nos navios Vikings Shanks é muito inspirado Pelo desenho animado Chamado Viking O Viking Que o Oda assistia Quando era criança Ele já disse Abertamente isso Inclusive tem um segredo Incrível Desse navio Que voa E pode ser O grande mistério De como O Shanks Chegou rapidamente Marilford Quem sabe O seu Red Force Também tenha diversas Velas que se abrem E ele consegue Planar Pelos céus Rapidamente Mas eu acho que Elbaf vai ser Talvez um mini arco Não sei se o Oda Vai ter tanto tempo Assim Realmente de desenvolver Temos o grande mistério De Loki Essa aliança Com Big Mom Talvez Big Mom Ainda continue na jogada Porque a história De Big Mom Começou em Elbaf Porque não terminar lá Perfeito Temos dois agora Em um ano Será que já caem Os dois de uma vez Mesmo assim Quando pensamos Fala Poxa Big Mom Já está de Holy Cake Que o ano E vai chegar Também em Elbaf De novo Essa Yonko Já deu Muitas perguntas Poucas respostas Mas eu creio Que vai ser Definitivamente Um arco de revelações Para o Shanks Pode ser um mini arco Acontecendo junto Com o ano O Soap Vai ter também O seu verdadeiro momento O bravo guerreiro do mar Ou ele pode até vir morrer Espero que não Porque ele falou Que ele morreria Como bravo guerreiro do mar Mas ele tem toda Essa conexão Com os gigantes Com os piratas gigantes Com o Dory e o Brog Aquela promessa Que ele fez Pode ser onde ele vai Reencontrar o seu pai E a Soap Talvez tenha um duelo Talvez tenha alguns ensinamentos Talvez tenhamos A personificação Do verdadeiro rei Atirador Aparecendo ali Quem sabe ele ganhando Uma nova arma Trocando o seu martelo Por um Mihonir Seria fantástico Despertando o haki Do conquistador Tem muita coisa interessante Para acontecer Eu acho que Um maior mistério Que pode englobar Elbaf Algo ligado a God Valley Tá Também o Príncipe Loki Que parece um personagem Para lá de curioso E estranho Não sei se ele é um personagem Tão bondoso Assim Não me parece Pela silhueta Que o Oda mostrou Parece que ele é alguém Que se destoa Um pouco Do que já vimos Dos outros gigantes Mas como já disse Silhuetas São feitas Para nos enganar Eu acho que tem tudo Para ser um arco Ou um mini arco Fantástico De muitas revelações Importantes Eu acho que muita coisa Se afunila Lá em Elbaf Muitas revelações Para lá de bombásticas O Jonathan Zeke Perguntou o seguinte Não sabemos Não sabemos quais Quais eram os poderes De Roger Apenas Sabemos que ele era Um usuário Dos três tipos De haki Visto que Raylig Ou Highleg O perna alta É o maior usuário Já apresentado Na obra Com demonstrações Claras De uso Quem deveria possuir O maior controle De haki Ray Ou Roger Vamos lá Você ser um usuário Dos três tipos De haki Não quer dizer Que você é Proeficiente No uso Dos três O próprio Oda Já destacou Uma vez Quando perguntado No SBS Sobre os chapéus De palhas Que usavam O haki E ele destacou Cada um deles Dentro de um campo O Luffy Como exemplo Que tem visão Do futuro Está dominando O Huo O Oda Colocou ele Como sendo mais Proeficiente No uso Do haki Do rei O Zoro Com o haki Do armamento E eu sempre achei Que precisava mais De um haki De observação Para o Esparachina Ainda mais Que aquele olho Fechado dele E o Sanji Como sendo Usuário De haki De observação Então tudo é Proeficiência Não quer dizer Que esses três Que eu citei Sejam Mais fortes No uso De determinado Haki Do que o Luffy Como um exemplo Que tem visão futura Mas eu creio Que o Roger Se eu fosse Realmente analisar Ele seria Mais proeficiente No uso Do haki Do rei Enquanto o rei Eu apostaria Por ser um Esparachina Sendo mais proeficiente No uso Do haki De armamento Tá Mas isso não impede Que ambos Dominem os três De forma magistral Mas eu acho Que o Roger Era algo fora de curva Se ele não tiver fruta E eu espero que não tenha Continue assim Mantendo toda essa Mítica desse personagem Ele é fora de curva Assim como o Garp E é por isso que eu gosto Eu gosto muito De personagens Que não possuem frutos Como o rei O garpe O shanks E o próprio Goldwater O mais emblemático Pirata Porque eles conseguem Fazer frente Somente com a sua Determinação E força de vontade A poderes Como O destruir ilhas Inteiras Poder do Barba Branca Tá Eu adoro esses personagens Eu acho que São necessários Pra trama Pra se criar ainda mais Essa mítica Por trás Das grandes lendas Que navegaram No mundo De One Piece E eu colocaria Mais ou menos Dessa forma Se é que você Não entende Quem sabe O Skouper Gabão Entre como sendo Um proeficiente No uso do Haki de observação A Ohana Raissa Perguntou se Joy Boy Pode aparecer em One Concluindo assim O terceiro ato Com um ar de mistério Para o tão famigerado Capítulo 1000 Olha É uma pergunta É uma pergunta difícil Eu vou ser sincero Pra vocês A gente tem todo esse mistério Joy Boy É o Luffy? Essa coisa O destino Vai estar vinculado a ele? O Oda colocou Yamato assim Do nada Foi uma revelação Completamente Tipo O que? Da onde que saiu Esse personagem Do Kaido Teu filho? Da onde tirou Yamato? Por que não Adicionaram um novo Personagem Que viajou Por 800 anos Carregando todo o peso Da história Do mundo E tornando o Joy Boy Realmente uma figura Completamente nova Que sabe com os poderes De Toque Não sei ao certo Talvez ela planejou Essa viagem Para chegar nesse ponto E as fronteiras Precisam ser abertas Para termos ali Um novo personagem Uma nova figura Mas ao mesmo ponto Que outro personagem Se tornando Joy Boy Talvez tire muito foco Do nosso protagonista Perfeito? Porque Joy Boy Parece estar Diretamente ligado Com os grandes Acontecimentos Da trama Temos toda aquela frase Da vontade herdada Da passagem do tempo E o sonho dos homens A vontade herdada Parece realmente estar Vinculada com a vontade De Joy Boy De Joy Boy E isso é passado a cada um dos desses Pensando que cada um da família Pode se tornar ali Aquele que herda a vontade De Joy Boy Luffy caminha para ser esse Luffy caminha para ser Quanto ao problema do destino A ter perfeitamente com o que está predestinado É Luffy fazendo a toda coisa que envolve o destino Mas do seu jeito Para no fim Destino e Luffy Do seu jeito maluco Cair no mesmo ponto Esse é One Piece A salvação do mundo Parece que depende Do momento certo Da chegada certa Por isso Roger chegou cedo demais Ele poderia ser O D que Joy Boy Inspirava Mas ele chegou cedo demais Algo está para acontecer É somente a reunião Das armas ancestrais Ou tem algum evento A mais No mundo De One Piece Que pode vir a acontecer E por isso Predestinaram Exatamente para esse ponto É uma pergunta Como eu disse Muito difícil Qualquer personagem Com D ou não Vinculado ao reino antigo Pode ser Joy Boy Tá? Eu realmente torci um pouco O nariz para Luffy Ser o Joy Boy Por conta dessa coisa Destino Mas eu comecei a entender Que é o Luffy Ele vai fazer as coisas Do jeito dele Hoje eu gosto bastante Se ele assumir mesmo A persona de ser O Joy Boy Predestinado Mas curiosamente Ele vai fazer as coisas Do jeito dele Do jeito maluco Que só o Luffy Consegue fazer Tá bom? O Valiati perguntou Se o despertar Da Comunomia Está relacionado Com o Haki do Conquistador Porque até agora Os dois personagens Que despertaram Possuíam o Haki do Rei Já se sabe Que esse Haki Está relacionado Ao controle do ambiente Assim você só pode Despertar uma fruta Se possuir O Haki do Rei O que eu acho Dessa pergunta? Tem um pequeno equívoco Aqui meu amigo O primeiro despertar Que vimos Oficial Foi de Zoans Lá em Peudown Os carcereiros Tá? Eles despertaram O fruto Ficaram naquela Aquele jeito bestial Deles E aparentemente Não tinham O Haki do Conquistador Quando foi apresentado O do Flamingo E o poder do Katakuri É só a gente voltar Voltar assim Do começo da trama E mesmo com os carcereiros Que você começa A puxar alguns personagens Que podem ter Seu poder desperto O Pell Como é que ele sobreviveu Aquela bomba? Né? Como é que Mas o Pell Pode ser desperto Crocodile Que foi o que nos explicou Sobre despertar E sabemos que ele tem um domínio Absoluto E absurdo Sobre o seu fruto Até mesmo Moldando o ambiente Transformando em areia Sugando toda a umidade Porque é isso que seu fruto faz O Crocodile Pode ter seu fruto desperto Entre tantos outros Que se você começar A buscar como O Magalhães Nosso querido Magalhães Que pode ter a sua fruta Também Desperta Tá? São personagens Que não demonstraram O uso do Haki do Conquistador Perfeito? Eu não acho que seja algo Que se precisar Se faça necessário Para despertar Porque conforme A explicação do próprio Doff E do que o Crocodile Nos disse O despertar É em raros casos Quando o usuário Tem um domínio Tão completo Do seu fruto Ele treinou tanto E dominou De uma forma tão Ele se tornou um pró Um master Ele consegue Aí amplificar O poder do seu fruto E com isso Controlar o ambiente Não confundam Com a adição De habilidades Perfeito? Despertar Não adiciona Uma habilidade O Luffy Vai conseguir Sei lá Criar fogo azul Que a galera gosta Tanto quando ele despertar Não Não adiciona habilidades Ela vai amplificar O que você já faz Esse é o despertar É a masterização Da sua fruta O Luffy Se vocês pegarem Desde quando ele comeu A fruta Lá na Vila Fuxa Que o pescocinho dele Cai ali O Shanks puxa a bochecha dele Toda 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 jornada dele É praticamente O despertar Tudo Se vocês pegarem Eu já fiz um vídeo Muito legal Isso categorizando Cada um dos movimentos Do Luffy Desde o começo Da sua jornada Os seus golpes Os seus gears Esse é o caminho Do despertar O Luffy Ele está Um estalar de dedos Ele pode despertar A qualquer momento Não requer Qualquer tipo De treinamento Porque ele já está Num nível Tão absurdo De controle Do seu fruto A quarta engrenagem Do Luffy É uma das coisas Mais incríveis Já criadas Assim No mundo dos animes Em questão de habilidades Tá Eu realmente tiro o chapéu Para o que o Oda Fez com esse poder Ele criou um poder Que era para ser engraçado Tínhamos somente O Luffy dando uns golpes Uns gumbum Bazuca Para lá de Curioso Gatlingan E quando chegou O G4 Que o Oda Foi desenvolvendo a história Que era para terminar Curtíssima Você fala Cara Mas que genial Isso De você soprar O ar Dentro dos músculos E usar o Haki Para comprimir Para deixar ele realmente Sabe Dar aquela densidade Deixar a borracha dura É muito legal Então Fiquem atentos Porque realmente O Luffy Pode despertar A sua Kumano Em qualquer capítulo Óbvio que Pode-se seguir Esse roteiro De cada ponto Da história O Luffy Trazer um poder Mais avançado Como ele está fazendo Agora com o Haki Do armamento Mas o despertar Já está ali no gargalho É só tirar a tampa E deixar fluir Tá bom? Não precisa de Haki Do Conquistador Qualquer um Pode dominar O seu fruto Ao extremo E é isso galera Bastante pergunta respondida Espero que vocês Tenham se divertido A sua não apareceu? Poxa Não fica triste Manda aí Que uma hora ela aparece Me chamando no Insta Para a gente trocar uma ideia Acima de tudo Espero que realmente Você tenha gostado E se divertido Se você chegou até aqui Um salve especial Desejo boas festas Para vocês Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui